Acabou a luz no bairro? Entre em contato com a distribuidora pelos canais de atendimento informados na sua conta de luz. As redes de distribuição estão sujeitas a situações adversas, como queda de galhos ou furto de cabos. A resolução 1000 da ANEEL prevê que quando a interrupção é programada para manutenção da rede, a distribuidora deve informar a população com antecedência de 72 horas por meio de sua página na internet e por outros meios que permitam a adequada divulgação. Se na sua casa mora uma pessoa que depende de equipamentos elétricos indispensáveis à vida, você precisa avisar a distribuidora. Assim, ela é obrigada a informar por escrito e individualmente sobre a interrupção na sua região com uma antecedência mínima de 5 dias úteis. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica